Ter inimigo é para os fracos. Que história é essa de ter inimigo desencarnado ou ter inimigos encarnados? Vamos parar com isso. Não é isso que nos é pregado no Evangelho. Não tem nada a ver. Ah, mas Frederico, eu sou perseguido por obsessores. Ah, sim, eu também. Eu também. Nada de especial, porque todos nós somos perseguidos de alguma forma. Mas podem ter certeza que todas as vezes que nós somos perseguidos por algum obsessor, nós temos culpa no cartório. Por que nenhum de nós é inocentinho? Nenhum de nós é o tipo de pessoa que não sabe o que está acontecendo à volta? Hoje nós estamos encarnados. Então a gente é mais frágil. É mais frágil. Por quê? Porque a gente está com o véu do esquecimento. A gente não lembra de tudo. A gente não lembra quem foi. A gente não lembra o que fez. A gente não lembra o que passou e nem o que fez as pessoas passarem. A gente não lembra o que fez.